Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui galera com iClub, abrindo esse agente free aqui, o World's Tight. Vamos ver que, eu acho que é os jogadores livres aqui galera, esse agente veio free, quando abrir a conta hoje. Vamos ver quem vai sair pra gente aí, bora, bora ver que vai ser a fera. Espera que saia um cara, opa, deu uma puxadinha, quem, 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 quem será, quem será, quem será? Tá aí galera, já é vinho, vai ser reserva aí ó, do meu Cristiano Ronaldo, meu cara, vamos ver os detalhes desse jogador. Que eu acho que é um dos caras que corre muito mano, muito, 95, 97, resistência 91, é um cara que tem uma resistência absurda. Uma explosão na velocidade incrível, 84, dá pra deixar ele aí com nível 50, 86, 87, mais ou menos aí. Então galera, é, agora já é vinho, o time tá ficando bom hein, e eu gosto de jogar com bastante velocidade mesmo. Vamos tentar colocar aqui, vamos ver, adicionar, adicionar no time. Tá aí, eu vou fazer o esquema, vou fazer o avés via, é, preparador. Então é isso aí galera, se inscreva no canal, deixa o gostei, até o próximo vídeo, é nóis! Tchau, tchau!